Olá, bom dia. CCJ do Senado aprova PEC da transição. O texto segue agora para o plenário. Censo 2022, quase 80% da população foi recenseada. E ainda dá tempo de adotar uma cartinha de Natal dos Correios. Quarta-feira, 7 de dezembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC da transição. O texto, que segue agora para o plenário do Senado, vai garantir o pagamento de R$ 600 do programa de transferência de renda do governo federal. O relator Alexandre Silveira fez a leitura do parecer da PEC da transição. Chegou a apresentar uma versão diferente da proposta do novo governo, mas por acordo, o texto foi novamente alterado com a sugestão dos senadores. O novo texto não retira o Bolsa Família do teto de gastos, mas libera R$ 145 bilhões para bancar programas sociais por dois anos em vez de quatro. Outros R$ 23 bilhões poderão ser gastos fora do teto para pagar dívidas e emendas, por exemplo, desde que haja excesso de arrecadação. A novidade aqui é que o recurso poderá ser usado ainda este ano pelo atual governo. Então nós teremos R$ 168 bilhões para recomeçar um processo de reinvestimento no Brasil. De tudo o que foi previsto, a maior parte será usada para continuar pagando R$ 600 do Bolsa Família a partir de janeiro, acrescidos de R$ 150 por criança de até seis anos. Governo de Transição. Os grupos de Planejamento, Orçamento e Gestão e o de Educação se reuniram para debater a recomposição do orçamento do ano que vem para a manutenção dos serviços públicos em áreas prioritárias. No grupo de trabalho de Planejamento, Orçamento e Gestão, foi identificada a necessidade de se retomar investimentos na implementação do governo digital. Todo mundo conhece o Gov.br, quase todos os brasileiros têm acesso a esse sistema de alguma forma, seja pela E-Social, o ConexSUS. A gente tem uma série de serviços que são prestados à população nessa área e o orçamento não acompanhou a demanda crescente por esse serviço. O pagamento de passivos com organismos internacionais é outra preocupação do grupo. A dívida atual do Brasil para com órgãos internacionais, que envolvem ONU, OMC, OIT e uma série, uma infinidade de outros órgãos, da área de meio ambiente e outras áreas, amonta R$ 5 bilhões. Outro tema tratado pelo GT de Planejamento, Orçamento e Gestão é a carreira dos servidores públicos. As demandas vão além do reajuste salarial. Carreira, formação profissional, nós queremos reestabelecer NAP e abrir cursos de formação. O dia também foi de balanço para o grupo de trabalho da educação. A equipe está debruçada sobre contratos, sistemas e a questão financeira. Para a educação básica, um dos desafios é recompor o orçamento para reajustar o repasse de recursos para a merenda escolar. Para muitas crianças é a refeição mais nutritiva. E nós estamos, inclusive, mostrando para a equipe de transição, para a coordenação, a importância que isso tem como uma atividade emergencial dentro do programa de reestruturação que o nosso presidente tem dito do direito de comer, da segurança alimentar do povo brasileiro. O Censo 2022 contou até agora 168 milhões de pessoas, quase 80% da população. Esse foi o quarto balanço divulgado pelo IBGE. Vamos saber os detalhes ao vivo, então, com Pedro Moreira. Pedro, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e a todos que acompanham o Brasil em Dia. Esses 168 milhões de pessoas vivem em 59 milhões e 200 mil municípios. O estado em que o censo está mais adiantado é o Piauí, com 96% da população estimada já recenseada, e o menos adiantado é o Mato Grosso, com 66%. Mas o IBGE já informou que os municípios que não terminarem a coleta em dezembro vão ter os trabalhos continuados em janeiro de 2023. E, Renata, a gente repete o apelo, né, para quem ainda não recebeu o recenseador da sua região, lembrando que eles estão sempre uniformizados, com crachá, com equipamento de coleta de dados. Mas, se tiver dúvida, a pessoa pode ligar para o 0800 721 8181. Renata. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelas suas informações. O Superior Tribunal de Justiça tem dois novos ministros. A cerimônia contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e a presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, além do ministro do STF, Luiz Fux. Os desembargadores que tomaram posse foram Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues, escolhidos pelo presidente da República e aprovados em sabatina pelo Senado Federal. O STJ é formado por 33 membros e tem como missão padronizar o entendimento das leis civis e penais em todo o país. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social realiza hoje e amanhã no Rio de Janeiro o BNDES Day. O evento faz parte das comemorações dos 70 anos do Banco. Vamos conversar ao vivo com a repórter Priscila Tereza, direto do Rio de Janeiro. Priscila, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouquinho, às 9 da manhã, começa o primeiro dia de encontros do BNDES para falar sobre a construção de futuros sustentáveis. O evento faz parte das comemorações dos 70 anos do Banco, fundado em 20 de junho de 1952. O BNDES é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Economia e o banco é um dos principais financiadores de micro, pequenas e médias empresas do país. É também o principal instrumento do governo federal para o financiamento de longo prazo. No evento vão ser apresentados casos de sucesso com a presença dos parceiros e também estratégias para a promoção do desenvolvimento sustentável no país. As atividades, Renata, começam às 9 da manhã e vão até às 6 horas da tarde. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Priscila. Obrigada pelas suas informações. E em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Meio Ambiente destacou a redução do desmatamento na região amazônica entre 2021 e este ano. Foi o resultado do trabalho de uma operação chamada Guardiões do Bioma, coordenada pelo Ministério da Justiça, o ministro Anderson Torres, e, claro, com o Ministério do Meio Ambiente em conjunto, ICMBio, IBAMA, Força Nacional, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, todos atuando de forma conjunta. Foram instaladas seis bases na Amazônia, essas seis bases com toda essa estrutura de monitoramento e comando e controle, e com isso nós conseguimos reduzir aí em 11%. Esse é um número bastante expressivo, uma vez que nós vimos numa sequência de alta desde 2013, nós conseguimos reverter essa sequência. Foi um trabalho conjunto, de forma integrada, que trouxe esse resultado. 40 pessoas foram presas na décima fase da Operação Luz na Infância por crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet. As ações foram coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e mobilizaram mais de 500 agentes das polícias civis estaduais. Houve ainda a colaboração de autoridades policiais de outros países. A pena para quem armazena esse tipo de conteúdo ilícito varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos para quem compartilha e de 4 a 8 anos de prisão para quem produz conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual. Ao todo, foram cumpridos 125 mandados de busca e apreensão. Ações sincronizadas em 18 estados da federação, aqui no território brasileiro, e simultaneamente em outros 4 países, como Estados Unidos, Panamá, Equador, assim como aqui dentro do Brasil pelas polícias civis desses 18 estados. A primeira Operação Luz na Infância foi em 2017. De lá para cá, já foram cumpridos mais de 1.900 mandados de busca e apreensão, e realizadas mais de 900 prisões em flagrante. Eu faço um apelo, papai, mamãe, fique atento no seu filho, na sua filha. Tem muitos predadores soltos online, e estão utilizando perfis falsos, estão abordando seus filhos, estão convencendo a eles a mandar conteúdo íntimo. Então, a gente tem visto isso várias e várias vezes. Então, a prevenção é o mais importante. Ficou o recado, né? Avanços tecnológicos da Indústria Nacional de Defesa estão na Mostra BID Brasil, que ocorre até sexta-feira em Brasília. O Ministério da Defesa e a Embraer estão entre os expositores. A Marinha do Brasil trouxe a realidade virtual para possibilitar experiência idêntica à dos militares em missões. Nós somos uma instituição de ciência e tecnologia, então nossos desenvolvedores trabalham justamente desenvolvendo esse tipo de simulador. E a aeronáutica trouxe uma maquete do F-39 em tamanho real. Produzida em parceria com a Suécia, a aeronave é conhecida mundialmente pela capacidade tecnológica avançada. Antigamente, nossos equipamentos eram muito arcádicos. E hoje não, hoje já tem uma tecnologia diferente, certo? Então, está muito bom. Drones de mapeamento e vigilância, algumas das inovações que estão ao alcance de quem visita a Mostra BID Brasil, aqui em Brasília. Um dos eventos mais importantes em defesa e segurança nacional. São mais de 90 expositores, muitos com mira no mercado internacional. Nós temos aqui uma parte de defesa química, biológica, radiológica, nuclear. Também temos viaturas do sistema Astros, a viatura Comando e a lançadora de foguetes. Para o ministro da Defesa, a guerra na Ucrânia é um triste lembrete sobre a importância da tecnologia na defesa territorial. O atual conflito que acontece na Europa evidencia a necessidade de se dispor de uma indústria de defesa capaz de prover as suas forças armadas de armamentos, equipamentos e sistemas de defesa tecnologicamente atualizados. O Natal está chegando e muitas crianças já começaram a receber os presentes do Papai Noel dos Correios. Mas o prazo final para adotar uma cartinha e fazer uma criança feliz vai até 16 de dezembro. A música foi ensaiada pelos pequenos para homenagear o visitante do dia, o Papai Noel. Há mais de 30 anos, o Papai Noel dos Correios faz a alegria das crianças. Os pedidos são os mais variados e chegam em cartinhas com caligrafias desalinhadas ou em desenhos coloridos. Eles se empenharam muito em escrever uma história para o Papai Noel, cativando o Papai Noel que ele realizasse o sonho dele. E muitos deles colocaram o pai, mães, desenharam. Foi bem interessante a escrita das cartinhas. E o bom velhinho não esquece de ninguém. Hoje chegou o momento de cumprir a promessa e atender aos 96 pedidos dos estudantes dessa escola rural no Distrito Federal. O Papai Noel contou com a ajuda dos padrinhos do Supremo Tribunal Federal. Os servidores do órgão adotaram os pedidos da escola e ainda vieram para ajudar na entrega dos presentes. O mais gostoso é trabalhar com as pessoas, com esse projeto, né? O Correio, o carinho que eles têm com as crianças, nós também, os colaboradores do STF. Então foi muito gostoso. E esse ano, o Papai Noel manteve a magia do Natal e não decepcionou ninguém. Eu não pedi tanta coisa assim, não. Eu só pedi uns laços, borracha e apontadão. E aí ele te deu tudo isso? Aham. Quase 103 mil cartas já foram adotadas na edição deste ano da campanha. E ainda dá tempo de adotar uma cartinha e realizar os sonhos de uma criança. Para saber mais como, é só entrar no blog do Papai Noel, dos Correios. Cerca de 99 mil cartinhas ainda esperam adoção em todo o país. Os pedidos das crianças variam entre bolas, bonecas, calçados e materiais escolares. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho